O Curtiço narra a trajetória de uma precária estalagem fluminense do fim do século XIX, construída clandestinamente por João Romão, até seu alastramento desmedido pelo bairro do Botafogo, como um crescente viveiro de larvas. Em meio ao caos de uma vida coletiva, despontam pequenas histórias que mostram as dores pessoais num ambiente animalesco, em que o indivíduo não tem importância. O espetáculo foi dirigido por Gracia Navarro e Marcelo Lazzarato, dentro do Projeto Integrado de Criação Cênica, do Bacharelado em Artes Cênicas aqui do Instituto de Artes da Unicamp. A peça conta com 25 atores, 4 músicos e 3 técnicos. Os movimentos corais, as danças e as músicas são executadas ao vivo. Através desses elementos, retratamos a realidade das estalagens do fim do século XIX na sociedade carioca, as relações entre as classes, a luta entre elas, a abolição da escravatura e a inter-relação entre a cultura brasileira e a cultura portuguesa. A peça, o Curtiço, foi criada em 2013, dentro do Projeto Integrado de Criação Cênica, parte do Bacharelado em Artes Cênicas aqui do Instituto de Artes da Unicamp. O espetáculo, o Curtiço, foi apresentado em diversos festivais no Brasil e em Portugal, através de um intercâmbio entre a Unicamp e a Universidade de Évora. Confira agora o espetáculo, o Curtiço, da Cia Estriônica de Teatro. A Cia Estriônica de Teatro. A Cia Estriônica de Teatro. O banco é para sentar mesmo, tem lugares aqui. O banco é para sentar mesmo. Entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos sefolhos do barco do Botafogo, João Romão, possuído pelo delírio de Enriquecer, afrontava resignado as mais duras privações. Sempre a estratégia de construir se apoderou a criação de todos os seus lados. Todos os nomes simples precisavam do que esse peculiar acumular o tempo. Aquilo já não era uma missão. Era uma moraxia nervosa, uma loucura, um desejo que enriqueceu. Com seu eterno ar de cobiça, apoderava-se com os olhos. De tudo aquilo que não podia, apoderar-se logo com as outras. Acesse olhava-se para ele, deixava de pagar todas as vezes que podia, mas nunca deixava de receber. Enganava os freguês, roubava nos pensos e nas medidas. Sem o afinal, acontraram a boa parte da bela pedreira que tanto com a viçada de longe. A vergonha também trabalhava forte e representava ao lado do português o papel vírus de caixeiro, criada e abrante. Quando o ouro, o grande projeto que nasceu a preocupar, a criação de uma estalagem monstro, enrolou-se para o homem, destinava a matar a tora e a cruçada de notícias que se alastraram pelo lado do fogo. Hoje, quatro cascinhas. Amanhã, dez. Depois, trinta e seis, quarenta e sete, noventa e oito horas e mais cem, que estariam todas cheias. Tchau, tchau, tchau. Chega de trabalhar por hoje, seu joão. Vamos almoçar, seu joão. Chega de trabalhar por hoje, 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 seu joão. Amém. 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 Para você então, que está empregado do alto direito? Sou eu. O importante de pagar o alto, você tem um zero direito. Isso é um desfato. Olha, eu não tenho nada de brilhante. Eu aqui, o maior alternado que faço é o desfato. Neste caso, vamos como bem. E é que eu tenho de trono no direito, vai. Agora você quer essa tremenda? Nunca vai ter libero, mas parece que lá me tomou. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vem cá, muita gente. Se houvesse mais cem planos, estariam todos cheios. Mas é tudo gente muito séria. Se é alguma russa, eu chego e acaba soando com tudo. E nós estamos. E nós estamos. E nós estamos. E nós temos que... Andamos. Se é uma questão de isso, eu souber. E a gente tem que ver a sua verdade dessa verdade. Esta frase aqui é totalmente eleito, é justomente para mim. E a gente já sofreu esse final. Lezco de eu não ser bem paralelo. É preciso entregar o que estava muito velho e o milagre. Mas quem tem o senhor aí para trás de fazer isso? Mas o diabo é que você quer os 70 mil reais? Nenhum real mesmo. Mas comigo a viu o senhor a dizer que ele pode ser sentado para os veículos. É buscar muita gente e não precisa estar. Seu automático, muda-se cá para as instalagens. Mas o diabo é o reino. Cria comida, poderia só eu? Isto não é cria comida, mas é o mundo que vai ser um vítimo só de lendo. Hoje está fechado o negócio. São os inimigos. Já me acredito, segundo mil e dois filhos, até eu olho um fogo no direito de servir. Rua, eu tenho que ir em cima. Sem a Deus. A gente é o reino de Deus a pensar. O que é o reino de Deus a pensar? O que é o reino de Deus a pensar? É já o militar do serviço. Servir a Deus. Só para a raiva, é a maneira de fugir. Obrigado. Obrigado. Eu sou o reino de Deus. É. Música Música Um brinco, ao trabalho é viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Música 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 E você, comadre? Quando me aparece lá em casa? Se a senhora estiver precisando de qualquer coisa, eu levo pra Jada, mamãe. O de sempre, minha querida, algumas toalhas e muitos lençóis. E a bombinha? E a bombinha? A bombinha foi a sociedade de dança. Espera que ela conheceu Costa, não foi? Quem é Costa? Oi? Ela já não acredita, Dona Leandro. Mas... Aquilo já veio a final? Na qual? Não é por falta de vontade das duas. Dona Isabel já fez a promessa pra Nossa Senhora da Anunciação. Mas não tem meio, não tem caminho. Não tem caminho. Não tem caminho. Mas não tem caminho. Que pede, que pede. Não tem caminho. 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 É necessário que você tenha arrumado tudo. Você não quer dormir bem lá, como na sua casa, mas uma noite? Uma noite passada? Passada. Eu vou ter um compromisso mais tarde. 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 Ô, bruxa, o que está acontecendo aí dentro? Florinda está de barriga. Eu vou ter um compromisso mais tarde. 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 Vai levar o bolo! Vai levar o bolo! Vão pegar aqui o bolo! Vamos pegar aqui o bolo! Não tem que levar o bolo! Não tem que levar o bolo! Ó, vamos pegar o bolo! Pode ser a mão! Vamos pegar o bolo! E pode ser a mão de ver o bolo! Gente, que tal! Maioração! Meu velho glório! Está cada vez mais duro da data do judeu. Não, não, não. A gente se chamou, eu vim. Viva! Viva o Filho! Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 João Romão Viu que aquela nova República da Miséria Prometia ir adiante E fazer-lhe a sua perigosa concorrência Posse logo em campo Disposto à luta E plantava no coração De seus inquilinos Com o exameio ódio De partidão A batalha é inevitável Questão de tempo Galarcicus Compra cabeças de gato Meto galego A batalha é inevitável A batalha é inevitável Questão de tempo Galarcicus Compracabeças de gato Meto galego A batalha é inevitável Quero descobrir meu branco Blanco com lula Zucerna Llegas de aquella cabaña Que la fi é esparnadeira San José lo muere, la vida en la masa El niño de Dios lo vende en la plaza San José lo muere, la vida en la masa El niño de Dios lo vende en la plaza Nosotras solo venimos de aquí para vender Venimos a rezar Que moza tan hermosa Debe un sorriso Creo que esta flor se quedará muy bien en su colmito ¡Qué bonito! ¡Mentido! 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 O que é que é verdade? É verdade que tem para eles! Passa aí! Mira! Mira! Mira, mira! Mira, mira! Mira, mira! Vai! Vai! Viva! 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 Quem estál warfareando aqui? Sólo é explicada. Nó gira somos lâz opportunityira. Nosào! Hovertá! CLASE! Vem lá! Olha nós! Nós não estamos vendendo. Nós estamos regalando... ...num nosso amor. Sim, sim, sim... Nosso amor... É o que aconteceu aqui? Não tem nada de por isso! Não tem resto como interrelas! Vem aqui! É o que está no meu! É o que está no meu! É o que está no meu! Não tem nada de por isso! É como é que... Tendo nada na outra foto... Parece um ovo na porta! Comendigos! 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 Não entendi estande... É... são três franceses. Não, não, não! Não, não, não! Não! A Apctureira! Eu quero间... Por favor pereza! Venha cá! Aqueca! Leve um pacil�ão pra mas, hein, com a transpolência da parte de Miranda. Preta! Então? Seu Boteiro mandou entregar pro senhor lá da parte do seu Miranda. Um convite de Miranda para ir à festa do novo Caramba do Freixão. Mas é claro que não. Não há o que se fazer. Não é devolver essa carta. Me diga que eu não preciso dele pra nada. Eu não preciso tomar com ele. Senhoras e senhores, queiram conhecer as figuras mais salientes da praça e da política. Queiram me acompanhar, por favor. Por favor. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, енные igrejas buzz biases Sejam bem-vindos soon Não possam ser bem-vindos. Sejam bem-vindos, Sejam bem-vindos, Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, e mesmo com o Senhor. Quem votando é muito amido, Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Nem os amores que não possam ser bem-vindos. E pra você se manter calculations Qual é a noite? Qual é a noite, e pra lá! Qual é a hora que você 모�ca a hom Americanidade ou seja! Ella. Ação, Senhor! Ação, Senhor! Ação, Senhor! Miranda! Veio para o Brasil com o intuito de fazer-se senhor deste país. Mas acabou, foi escravo de uma brasileirinha sem o menor escrúpulo de virtude. Dona Estela, uma senhora pretenciosa e com fumaças de nobreza. Uma mulherzinha levada da breca, que dera ao marido toda sorte de desgostos. Su mirinha era menos amada pela mãe do que lhe pedia o instinto materno. Porço, bola, filha do marido. E este a detestava ainda mais, porque tinha a convicção de não ser seu pai. E aquela figura ali? Aquela figura ali! Eu, o velho modelo! Sempre ajudando o Miranda e toda a sua família a tomar o melhor caminho. Viva o Paraná! Esta noite, fui agraciado pelo governo português com o título de Barão da Freixão. Fico resumjado com este opzérico. E como os senhores aqui se encontram prevenidos para cumprimentar-me, Disponho-me a receber-me dignamente. É um prazer receber em minha casa as figuras mais salientes da sociedade. Receber entre as damas da mais fina sociedade fluminense, Fazendo deste evento uma grande festa de reconcígio nacional. Agradeço ao Jornal do Comércio por ter me aclamado como homem de vistas largas E de grande talento financeiro. E a todas as corporações comerciais em que meu nome figurou. Senhores, fiquem a gosto. Não façam cerimônias. Deu no ar? Trago o vermute. Vermute! Vermute e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Adoro vermute! João vai ser barão! Barão? João vai ser barão! Barão! João vai ser barão! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a fraqueza dos homens, a fragilidade desses animais fortes e de músculos valentes. Que estranho poder é esse que as mulheres exercem sobre os homens, a tal ponto que os infelizes, carregados de desonras e ludibríos, vem covardes e suplicantes medirar perdão pelo mal que ela lhes fizeram. Porque só depois que o sol lhe abençoou o ventre, depois que nas suas entranhas ela sentiu o primeiro grito de sangue de mulher, teve olhos para essas violentas misérias dolorosas, para que os poetas davam um bonito nome de amor. E Pombinha pressentiu bem claro que jamais seria uma esposa fiel e companheira, que nunca lhe teria amor. Porque seu noivo, o Costa era como todos os outros, impassivo e resignado, sem capacidade para grandes crimes, sem ideais próprios, sem ambição, sem vícios trágicos, sem temeridade de revolta, aceitando as exigências que as circunstâncias lhe impunham. Era o animal que vier ao mundo para propagar a própria espécie. Amém. 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 Jérôme. 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 Jérôme! Jérôme. 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 Quem é? Quem é? Quem é? Sou eu, Rita. Jerobo! De onde tu vens? Eu vim de cuidar da nossa vida. O que é isso, filho? Está morto? Estou disposto a qualquer coisa para ficar contigo. Ele largou tudo para ficar comigo. Família, dignidade. Ele largou tudo para ficar comigo. Família, dignidade. Indignidade, dignidade. Rita Bahia. Rita Bahia. Rita Bahia. Rita Bahia. Jerobo! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?